E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World ADC Warthog ADC Warthog é dando continuidade ao nossos vídeos aqui do DCS estão fazendo mais um vídeo pessoal eu estou tentando fazer uma sequência de vídeos noturno vídeos noturno do DCS no momento estou fazendo vídeos com a 10 é para quem segue o meu canal aí deve ter visto o último vídeo vídeo anterior a esse eu fiz um vídeo com a 10 aonde nós decolamos de uma base aqui de Batum Batum não é opa que eu tô rapaz lá mané já esqueceu que eu tenho a base onde tava esquecerá pessoal sem idade então estamos aqui na base de Beslan e vamos fazer da seguinte forma no vídeo anterior nós decolamos e fomos até um waypoint onde nós localizamos visualmente durante a noite e com muita dificuldade os nossos alvos agora nós vamos usar o um pod no nosso amiguinho aqui ó e o nosso sensor aqui só que nós vamos usar ele só para localizar o alvo e liquidar os caras ou seja é a ideia dos vídeos é vocês ter uma noção dos vídeos noturno você aquela famosa desorientação espacial pessoal a ideia de fazer esse vídeo é para isso por isso vamos começar com o nosso arroz e feijão aqui vou tirar se retrovisor porque não vão precisar não não vamos usar esse aqui porque é uma luz a mais deixa eu desligar essa outra luz aqui é aqui eu vou reter de reduzir para o mínimo e isso aqui é para diminuir a quantidade de luz que fica no e no óculos de visão de visão noturna pessoal pera aí trequinho para ser vergonha pera aí deixa eu usar um comando tudo aqui antigo vamos colocar no fly plano é isso aqui esse aqui só reduzir aqui pessoal pera aí deixa eu voltar ali e faz tempo que eu não faço isso aqui só mudar esse aqui para cá esse aqui vem para cá beleza vou diminuir essa luz aqui porque nosso vídeo é vídeo noturno chequei beleza ok vamos decolar pera aí e deixa eu ver se os alvo tá lá e isso não vão ver não é desculpa aí pessoal é breu total então isso aqui é um um e esse aqui é o dois aí dessa versão bora lá let's fly vamos voar vamos voar e aí e os vídeos noturno do a da IC Bora lá eu espero que o som da aeronave não esteja muito alto pessoal desculpa aí agora já foi bater demais vai se mesmo desligando a bequinha ali 80 90 90 100 estamos levinho aqui pessoal vou subir com 30 só para ter uma folguinha 20 30 subendo vai irmão passa vergonha não trem de pouso recolhido flap óculos de visão noturna para com esse barulho desligar a mulher só conferir o piloto automático aqui ligar ele peraí pessoal beleza só reduzir esse aqui e para o mínimo onde ligar esse aqui aí já tem de ligar os o armamento aqui pessoal mas tem arma laser TGP vou ligar o é já liga o canhão não tem jeito não pessoal o canhão tem de ligar porque eu vou usar ele vou usar ele de cá ou esperar ele carregar aqui o nosso pote enquanto esse não está subindo ali desligar navegação noturna e vai some beleza obrigado ok só esperar ele carregar o pode aqui nós aponta lá para o nosso por nossos alvos vamos ver como é que a coisa vai ficar hoje aí beleza aqui ó óculos já começou carrega só mais um pouquinho pessoal desce é o outro a 10c o ortoque fazendo vídeos noturno pessoal e é só para vocês sentir a desorientação espacial e usar o óculos que aqui ó só dá uma regulada nele aqui beleza acho que aqui tá bom e desliga é que tá como é que tá como é que tá como é que tá como é que tá deixa eu ir já apontando lá para o nosso aí pode pessoal só trocar ele aqui ó e aí nós ganhamos tempinho aí o vídeo não fica logo e já já ele carrega ali e agora é no vídeo anterior eu só cheguei lá no waypoint e tentei localizar no oi você viu que que deu né pessoal agora vamos usar o pode para ver se fica mais rápido e mais fácil aí dessa e durante o dia não tem problema né pessoal chega ali com o oi de águia e chega longe agora a noite meu filho é aquela velha história todos os todos os gatos são pardos beleza opa passei passei e passei e ou e e e beleza aqui é o negócio que distância eu estou dele 25 só porque ele está tão perto assim eu hein só trocar o sensor ali pessoal beleza vocês estão vendo lá é bem aqui ó um alvo aqui e o outro aqui um à esquerda e um à direita peraí só dá um zoom lá vamos pegar o da trocar esse sensor aqui peraí ah melhorou vamos pegar o da esquerda primeiro vamos matar o cara da esquerda pessoal peraí peraí nada pessoal esqueça o trabalho beleza eu tava era baixo né fi só ligar o laser aqui pra travar melhor lá pega pega pegou eu sempre que queria tirar um tempo pra regular esse sensor mas sempre esqueço tá bom tá bom é só pra atirar na cabeça do cara ah não tem que fazer um negócio peraí pessoal tem que tirar o waypoint de lá de cima vou colocar um SPI lá ah lá beleza agora sim tá travadinho agora 17 milha ou 13 milha deixa eu dar uma aceleradinha aqui pessoal enquanto isso eu confiro um negócio aqui tá beleza 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 vocês tem que seguir os meus vídeos pessoal no vídeo anterior eu mostrei os controles eu vou ver se depois que eu terminar aqui eu mostro os controles do óculos de visão noturna se todo vídeo que eu fizer eu mostrar isso tá danado descesso tá danos um tirinho a noite aqui pessoal com óculos de visão noturna desorientação espacial ó o breus tá enxergando alguma coisa eu não tá enxergando nada aqui ó com isso aqui é outra coisa vamos começar a descer pessoal vamos colocar a cabeça mais alta pra ficar pra ver se as telas ficam longe da cara aqui a ideia é passar duas vezes pessoal a ideia né se vai dar certo ou não aí já é outra história vamos descer deixa eu ver se eu dou mais luz aqui agora sim no SPI você sabe onde tá o alvo se você quiser trocar o sensor do canhão ó só a cruzinha e lembre-se bem desça o sensor aqui no solo porque nós vamos ter de voltar aqui né o outro alvo tá ali tô vendo tô vendo tô vendo tô vendo tô vendo morreu 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 altitude altitude e é he 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 cabitinho é pessoal viu a diferença desse vídeo pro outro e é morreu mesmo deixa eu ver ixi nossa senhora é coitado é pessoal vivendo aprendendo né vamos deixar o sensor lá olha lá morreu não acho que o sensor saiu do lugar ai 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 pera aí pessoal o sensor saiu do lugar deixa eu fazer um gato aqui pera aí só pegar a distância só pegar a distância vou precisar de uma distância o sensor saiu do lugar fi tem problema não tem problema não dá duas passagens viu a diferença desse vídeo pro vídeo anterior fi ah pra isso que tem sensor senhores nós procuro com sensor trava e só vai lá em cima você não precisa se preocupar com o que tem lá você sabe que o sensor já te mostrou né pera aí deixa eu resolver essa pendenga aqui opa já peguei o outro só apontar o rumo lá pessoal pera aí só apontar o rumo pra facilitar a vida né pessoal ó lá travadinho de novo ih morreu 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 só lamenta amigão ó lá viu a diferença desse vídeo pro outro pessoal que diferença hein o pior é que o cara tá lá pertinho fi esses caras é maravilhoso tem problema não tem problema não tem problema não vou ter que chegar bem perto de novo estica o pescoço aqui dá um pouquinho pra minha esquerda já vi já vi já vi já vi a luz tá trabalhando mas eu já vi vou atirar em cima com luz ou não com luz ou não meu filho ó lá ó lá ó lá as telas vistas baby deixa eu mostrar pra vocês ó lá as duas as duas luzes lá no solo deixa eu subir aqui que eu não senão ainda fico sem meu aeronave dá pra vocês ver aí pessoal ó lá lá atrás ó aí ó ó o dedo do do dcs que diferença aí pessoal viu a diferença desse vídeo pro outro ah se não nós tava procurando ali no olho agora não com sensor você joga o sensor lá em cima e o cara vai pro céu essa senhora peraí pessoal só alinhar estranho aqui viu a diferença pessoal essa é a diferença de você procurar algo com e sem o sensor dá uma olhada no vídeo anterior a esse aqui que você vai ver é fi foi rapidinho né eu acredito que foi rápido né descesso hoje a 10 c 2 a 10 c é o 2 não pessoal acho que eu vou ter de usar o o foguete a laser eu acho que é nele eu acho que é mas isso é pra outra história foi bom pessoal naquele esqueminha se o vídeo for útil dá um joinha aí se inscreva no canal pessoal tô precisando de inscritos no canal sabe como é que é o youtube né os caras falam a gente fala a gente fala pedir a gente pede a gente pede você não faz compartilha o vídeo dá um joinha aí pessoal acessa o link do meu canal aí que tem mais vídeos do DCS8 valeu o próximo vídeo eu vou tentar usar o JTAC valeu fui é Tchau, tchau.